E aí, meu povo? Vim aqui mostrar pra vocês como que a gente vai montar os moldes da animania depois dele impresso, tá? Eles vêm assim, ó, em folhas A4, tá? Assim. A impressora, quando ela imprime, ela já imprime certinho, um em cima da outra. Aqui eu já colei as primeiras partes. Então, é só você ir pegando e ir colando como um quebra-cabeça, tá, meu povo? Tá, pessoal? É só você ir colando como um quebra-cabeça. Aqui minha mesa é pequena, mas vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aí. Vamos ver. Então, aqui, as primeiras quatro folhas já imprimimos, já colamos. Agora, vamos colar as outras, né? É só você ir colando como um quebra-cabeça, ó. O ideal é uma mesa grande, né? Mas aqui, eu tenho que mostrar pra vocês, ó. Então, vocês vão vir aqui, ó. Tão vendo aqui, ó? Risco com risco, certinho. Casou certinho. Vamos pegar a outra quatro. É como um quebra-cabeça. Aqui. Risco com risco. Casou certinho aqui. Casou certinho aqui. Deu certinho aqui. A gente vai passar uma fita durex aqui, tá? Já juntando essas folhas. Certinho aqui. 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 E assim, a gente vai colando. É como um quebra-cabeça. Depois, a gente só vai cortar os moldes. Agora, vamos colar a última folha desse molde, tá? Eu só tô ensinando vocês como que você vai fazer pra juntar os PDF, tá? E aí E aí Tchau. Tchau. Então, tá aqui, pessoal, ó, o nosso molde inteiro, tá? A nossa folha, ok? Então, tá aqui, gente, ó, o molde inteirinho na folha. Aí, agora, é só a gente recortar, ok? Então, é pegar as A4 que vem e colar uma na outra, né, como se fosse a quebra-cabeça. Montou inteiro, aí é só recortar, ok? Então, é isso, gente, tá? O vídeo de hoje é esse, né, pra mostrar pra vocês como que vocês fazem após vocês imprimir os nossos moldes, como que vocês vão fazer pra montar o molde, né, pra ficar no tamanho real. Vocês vão imprimir, aí vai vir uma folha atrás da outra, a impressora, aí é só vocês ir pegando e montando uma atrás da outra, tá? Se vocês pegarem, aí imprimiu um molde tal, veio um molde atrás do outro certinho, é só vocês colocarem num pacotinho, né, ou se vocês vão imprimir na gráfica. Quando chegar em casa, vocês pegam por ordem. Uma, depois a outra é a que vai casar, né, é a que vai dar o par, até vocês montarem o molde inteiro, ok? Fica um tamanho 3, tá? Em impressão pôster, tamanho 3, vai ficar assim, tá? É um molde que a gente tá criando agora, né, eu ainda não fiz a peça piloto, mas a base dos nossos moldes é tudo assim, tá bom? A impressão pôster é assim, mesmo as impressão fácil, ela vem a marcação de como você tem que colar, mas todas elas você vai ter que colar, fazer essa colação aqui pra dar o tamanho real dos teus moldes, ok, pessoal? Então, é isso aí, espero ter ajudado. Beijinhos, até a próxima!